Música Deixe tudo para mim Poderia estar... perto? Esta é a sua melhor pedaço Issei no Kami Isto é como as coisas sempre tinham sido e como eles seriam sempre depois Isto é o que eu pensei Lembrei da versão exclusiva de Nintendo 3DS Pessoal, eu falei no último vídeo que eu ia continuar a missão principal só que eu também lembro de ter falado que eu ia pesquisar sobre as evocações que eu só tenho uma no caso, se você tiver a evocação Cara, eu não sei onde que mostra aqui Está na outra tela que eu vou mostrar Só tem essa aqui Girtablulu E... Eu fiquei pensando Cadê as outras evocações? Estou evoluindo Deixa eu ver o meu nível aqui de evocação Está nível 9 E não aparece mais nenhuma outra evocação Enfim Nós temos que ir atrás Eu estava desconfiado, né? Nós temos que ir atrás das outras evocações E é o que nós vamos fazer, pessoal Pelo que eu entendi Nós temos que fazer uma espécie de desafio Primeiro você vai atrás Onde que tiver seu barco, né? Onde você tiver estacionado seu barco Pegar seu barquito Vamos pegar a evocação A primeira evocação, né? Além da que vem, né? Obviamente com... Com o personagem Que fica no Templo do Vento, né? Vamos pela... Pela ordem, né? Primeira do Templo do Vento Depois do Templo da Água E assim por diante Tá Vamos... Estacionar aqui a nossa... Atracar Nosso barquinho Aqui, ó Próximo ao Templo do Vento É... Nós temos que sobreviver Pelo que eu entendi Eu só achei informação em inglês Não achei nada em português Então, é... Pelo que eu entendi Nós temos que sobreviver a um ataque Então, no Vento Nós temos que ter uma... Uma... Existência... A... Ao Vento, né? Amuleto que suprime o Vento Só tem um, infelizmente Mas eu acho que a... Se a... Evocadora sobreviver É... Seja o suficiente Não sei Isso tudo vai ser experimentação E eu vou fazer em vídeo Se eu passar vergonha Se eu levar um... Um couro aqui Eu vou mostrar Não vou cortar Não vou editar Não vou nada Vou mostrar tudo Eu vou salvar aqui Só pra... Ok, pessoal Ahn... O bicho fica aqui Eu... Eu passei por ele Aqui, ó Saindo do save ali Lá à direita Aqui no segundo andar É aquele carinha ali, ó Vamos lá Prazer em vê-los, bravas almas Você tem as qualificações Eu sou Anacoreta do Vento Porta-voz de... Resvli... Que esse aí é o nome da invocação Que nós vamos ganhar Resistam ao seu ataque O seu poder será de vocês Para comandar Agora vocês têm a confiança Para aceitar sua poderosa fúria? Sim? Não? Talvez? Hã... Sim? Sério? Tudo bem Caramba, então mostre-me Se você tem a força Para permanecer firmes Vamos lá Aparentemente nós temos que... É... Aguentar O dano S... S... Spl... Ok, pessoal, agora você pode convocar o Resland. Ah, beleza, pessoal. Então era isso. Então eu ganhei, né? Tá bom. Eu vou para a próxima. Próxima evocação. Que fica no Templo da Água. Eu só vou pesquisar certinho onde que fica. Eu não sei exatamente se fica no Templo da Água, né? Mas enfim, tá aí mostrado o do vento. Acredito que o do Templo da Água vai ser mais difícil, né? Ok, pessoal. Eu dei uma pesquisada que não é no... No Templo da Água, né? Como deveria ser, né? Como eu acharia, né? Porque o primeiro é no Templo do Vento, então... Teoricamente seria no Templo da Água e assim por diante, né? Não, mas... Não. É diferente. É no... Monte... Monte Fragmentium. Ou Monte do Fragmento em português, né? Vai depender de que língua que você está jogando. Mas a próxima cidade florei. Aqui, ó. Próxima cidade florei. Deixa eu abrir o mapa, né? Fica mais fácil para vocês. Tá aí, ó. A posição no mapa. Vamos entrar aqui. Agora tem que procurar aquela coruja. Ah, eu lembro que eu levei um couro aqui. Levei um couro da coruja aqui. Onde que essa coruja está? Agora eu não lembro onde que ela está. Está em uma dessas entradinhas aqui, né? Ah, ela aqui, ó. Ah, tá. Eu vou... Me curar. Noca. Nunca... Noca. Nunca eu saberia que isso seria... Tá, essa é da água, né? Então eu tenho que equipar alguma coisa que proteja contra a água. Amuleto da água. Cegueira, veneno. Relâmpago, água. Só também... Só tem um. Vamos lá. Vai dar o desafio, né? Prazer em vê-los. Bravas almas. Vocês têm as qualificações. Eu sou a Nacureta da Água. Porta-voz do pecado de Zilzudra. Exista o seu ataque e seu poder. Será de vocês para comandar. Agora vocês têm confiança para aceitar? Tal? Sim? Não? Talvez? Sim. Ok, a mesma fala. S-Splêndido! Pronto. Mais uma evocação. Tá aí mostrado, bonitinho. Eu vou... Como eu aguentei essa segunda... A primeira eu tinha certeza que ia aguentar. Essa segunda... Eu já não tinha certeza, né? Que ia aguentar, mas dei conta. A terceira, pessoal... Eu vou pesquisar se eu tenho nível. Primeira coisa. E depois eu vou ver se eu aguento, né? Ah, aqui aparece, ó. Pecado de Zilzudra. Resivleg. E essa aqui é a primeira aqui. Ah, legal. Aparece aqui. Tá. Eu vou... Eu vou dar uma pesquisada aqui. Na outra evocação, né? Já volto. É, pessoal. Eu pesquisei e, infelizmente, é... A terceira evocação tá lá no Templo do Fogo. Ainda não chegamos, né? Na história do... Do game ainda não... Nós chegamos nesse Templo do Fogo. Então eu vou... Vou continuar a história, né? Vou parar lá na... Lá na... Não esqueci o nome. É tipo um... Um porto, né? Bem um porto. O local lá que dá pra parar. Porque fica muito longe. E vou continuar a história. Olha... Mas tá bom. Já peguei duas... Evocações. Eu tava encafufado com esse negócio de evocação que... É... Não aparecia outras evocações. Só uma, só uma, só uma. E eu tava evoluindo a bonequinha e... Enfim. Agora eu já consegui mais duas. Agora tem três. A que vem é da terra, né? Peguei a do vento e a da água. A próxima será a do fogo. Mas eu tenho que ter acesso ao Templo do Fogo. Mas tá bom. Acho que logo logo teríamos acesso ao... Ao Templo do Fogo e consequentemente a... Evocação do fogo, né? Mas eu gostei desses desafios, assim. É interessante, é... Eu vou dar um save aqui. Interessante. Não é só... Não, evoluiu, tá de boas. Não, você tem que... É... Você tem que... Que fazer um desafio, né? Isso é interessante. Beleza, pessoal. Vamos lá. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Uma vista para esconder, isso é para certeza. Isso é onde a guerra civil começou, certo? Olha, tem um transporte ligado na moorinha. Parece que eles estão colando suas armas e amunição aqui, para distribuição. Como é que nós vamos entrar? Vamos entrar na porta da fronte. Não seja absurdo. Eles vão estar em nós em segundos. Então seja. A nossa prioridade máxima é a rescatar o garoto Egel. Muito forte. Ah, tem um save aqui. E esse cara aqui? Sou um comerciante viajante, indo de uma jornada para a próxima. Venha, gostaria de comprar alguma coisa? Vou vender... Olha só, gente! Que lindo! Pena que não presta para nenhum dos meus personagens atuais, né? Lá nas classes atuais que eu estou. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Diminui muita evasão, não. E esse aqui também não. Nas classes atuais, né? Que eu estou. Esse aqui também escudo também não. Não vai servir. Diminuir. Não, também não. É. Aumenta a força e diminuir a destreza. Aumenta a força. Aumenta da inteligência. Cara, esse aumento da inteligência aqui pode ser útil, né? Principalmente para... Para a evocadora, uma maga, né? Vou comprar dois. Eu já vou equipar aqui na minha maguinha. Amuleto. O que mais? Será que ela... Ela conta como maga? A ideia é como feiticeira esgrimista. Feiticeira, né? Mago. Magias. Magia novas. Novas magias. Só que eu não sei para que classe que é esse aqui. Mas vou comprar. Esse aqui é do... Mago do tempo, né? Velocidade da equipe. Evasão. Cometa. Tá. Vou salvar. E vamos lá, pessoal. Vamos no covil dos espadachinhos. Ok. É uma... Dungeon. Vou habilitar aqui as... A taxa de encontro. Deixar normal. Vamos lá. Pegar aqui um baúzinho. Quinhentinha. Pouco, né? Mas... Vamos ver aqui o primeiro inimigo. Ah, aqueles safadinhos. Agora eu tenho mais, hein? Vento, água e terra. É. Não, eu vou tentar... Não, vento. Vou tentar vento. É, na verdade... Porque, assim... Esse tem fraqueza a trovão, né? Ah, é para ela, pessoal. Vampirismo. Absorção de IPV. Olha só. De PM. Temor. Posso colocar tudo isso na arma. Resgal, né? Mas vou colocar trovão mesmo. Nossa. Cada vez que eu... Que eu jogo, mais eu gosto desse jogo. Deixa eu ver. Eu vou... Eu vou de dragão oculto. Esse aqui eu vou de... Vou de salto mesmo. É, afim. O time não está fraco, não. Olha, dá uma XP boa aqui, hein? 6 centímetros de XP. Até aqui, enfim, achou um lugar. Dá uma XP decente. Super poção, qualquer coisa. Aqui não tem nada. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui. E... Onde poderiam estar segurando o garoto-prisoner? Nós precisamos procurar o lugar de cima até baixo. Não vamos ser rascos, Tiz. Rascos em seguida apenas nos derrubar. Por que não vamos ver se meu jornal tem alguma liga? Ele pode nos apontar na certa direção. Você não pode esperar que tenha todos os pequenos detalhes. Espera aí, eu encontrei algo. Notas no layout do Starkfort. Eu acho que posso esperar todos os pequenos detalhes. As notas mostram uma sala de guerra para o norte de aqui. O oeste está marcado... Poison. Isso não pode ser. Isso só deixa o oeste. Vamos lá. Chate de equipe. Previsão vacilante. Ah... Eu posso sentir o cheiro de fumaça subindo do seu pequeno cérebro, Ringabel. Estou em um impasse. Os registros do meu diário estão completamente fora da realidade do que está acontecendo. Como pode isso? Ah, já que você mencionou... O que dizia mesmo, o gordo e o fraco fazem o moleque gritar com a tortura? O que? Tortura? Mas... Não se antecipe, Tis. Meu ponto é que o conteúdo do diário tem errado o alvo. Então, o que você acha que era a profecia incontestável todo esse tempo talvez não seja tão incontestável? Parece uma crise de fé para mim. Ou uma crise de superstição, suponho. Seríamos sortudos se fosse assim. Mas temo que o fracasso do diário em prever o futuro não garanta a segurança da criança. É isso mesmo. Ele poderia estar enfrentando algo ainda pior que a tortura. Precisamos ter certeza. Vamos nos apressar. Certo. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem uma escada para cá. Tá. Antes eu vou acabar de explorar aqui o... O ambiente. Aqui não tem como passar. Inimigos novos. Eu vou... Primeiro verificar, né? Esse aqui como é... Ataque físico? Cão de caça do inferno. Deixa eu ver qual que é a fraqueza dele. A água. Beleza. Vamos ver se vai dar uma XP boa também, né? Essa aqui eu vou... Dar um cura para todo mundo. E você... Eu vou dar... Nevasca na arma. E um salto. Eita! Calma aí, homem. Vamos conversar. É água, né? Vocês falaram água? Vamos tomar água aí. Oh! Olha só. Que pena. É, dá menos XP, pessoal. Deu 4,65, né? Dos outros lá dá... Quase 600. Tá. Acho que aqui é o caminho. Então vou do lado... Na outra escada, do outro lado. Ah, pessoal. Dos ninjinha lá, os... Os árabes lá. Que eu falei que dava 600 só se... Bater na... Primeiro turno. Senão dá o mesmo que os... Cães do inferno lá. Ahn... Vamos ver... Tá, tem um caminho ali do lado. Ok, pessoal. Vou... Voltar aqui pros... Anel da paz. Meu Deus. Confuse é muito chato. Tá com o Anel da paz. Anel da paz. Então, Confuse... Pensa num... Um negócio chato ao tal do Confuse. Quase levei um game over. Por causa desse Confuse. Enfim... Ixi, pessoal. O save point tá aqui. Aproveitar e vou salvar aqui. E era do outro lado mesmo. Tá, achei que era... Onde que ela nos leva. Ok, pessoal. Vamos fazer todo o caminho de volta. E vamos pro outro lado. Era esse lado, achei que era o outro. Depois era esse. E agora eu tô indo pro outro. Certo, pessoal. Vamos ver essa escada aqui. Onde que ela nos leva. Opa. Certo, pessoal. Vamos voltar aqui. Pegar o Bazito com... Florete. Florete Gélido. Então, deve ser bom pra cá, né? Vamos ver se ela... Diminuiu a defesa física, mas aumenta... O ataque, né? Então, vou colocar nela. Florete Gélido. Espada e buída em água. E metal frígido. Cara, tem bastante... Armas, armaduras... Nesse jogo. Maravilhinho. Armas, 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 armas. Vamos ver o Fire Vestal. O que foi isso com o Fire Vestal? Vamos falar mais tarde. Temos que ele para a segurança primeiro. Ok, pessoal. Resgatando o Ego. Ufa, estou aliviada em saber que ele está seguro. De fato. E ele deve... Sua segurança, a ação... A sua ação ousada, Tis. Ah, é o Tis que está falando. Ousada e tola, eu diria. Não posso negar que foi correto salvar a vida do menino. Mas você tem uma missão mais importante, Tis. O despertar dos cristais depende em parte de você. Falando nisso, o que você acha que era a conexão dele com a Vestal do Fogo? Ele está apagado. Não que eu possa culpá-lo depois de tudo isso. Ei, acorda, garota. Você é a nossa única pista aqui. Ei! Eiri, pare já com isso. Ao menos deixe eu descansar até chegarmos em Heart Shield. Certo. Ok, pessoal. O MP da... Principalmente da evocadora ali, tá? Nas últimas. Vou tirar aqui o... O... As batalhas aleatórias, né? Encontros aleatórios aqui. Vamos levar o garoto para um lugar seguro, né? Acredito que seja aqui fora. Será que tem que sair daqui? Para contar? Ué. É, eu não sei o que eu tenho que fazer com o garoto. Eu não teria que levar ele para um lugar seguro. Ou seria aqui fora? Bem, pessoal. Independente, eu vou salvar aqui. Depois eu vejo onde que eu tenho que levar esse garoto. O importante é que ele está conosco, né? E esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos ter continuidade de Estetanado Maravilhinho. Eu vejo vocês lá. Falou e fui. Tchau, tchau. Obrigado.